Tempero do Chef. Oferecimento Supermercado Xande, o parceiro da sua economia. Olá, tudo bem? Sou a Fernanda Berejuque e estou aqui em mais um programa da segunda temporada do Tempero do Chef. Como sempre, o programa tem uma didática muito bacana, que a gente escolhe sempre ingredientes fáceis, que você consegue encontrar no supermercado, na feira, produtos da região mesmo, sem nenhuma dificuldade. A gente procura passar receitas também com preço legal, que todo mundo tem acesso. Para estar, de repente, recebendo os amigos, a família. Então, nessa correria do dia a dia, a gente procura sempre receitas legais e fáceis que todo mundo possa fazer em casa. A gente vai fazer duas receitas hoje, que são bem rápidas, fáceis e, assim, um pouquinho calóricas. Para quem tiver de dieta, alguma coisa assim, é melhor dar uma seguradinha para o final de semana. Mas são receitas legais agora para o inverno. Então, a gente vai estar passando para vocês duas receitas. A base de uma vai ser pão italiano e a outra vai ser uma batata. Vai ser um pão italiano e uma batata recheada. Os ingredientes são simples. A gente vai estar passando um recheio para o pão italiano e outro para a batata. Mas, se você quiser, você pode trocar. De repente, o que a gente vai passar para o pão, você pode fazer na batata. O que a gente vai passar para a batata, você pode fazer no pão italiano. Você pode misturar os ingredientes. De repente, você vai no supermercado, compra para fazer o pão, já aproveita e já faz a batata e vice-versa. Então, é uma coisa bem legal e bem fácil de fazer. Eu vou passar agora para vocês os ingredientes. Vamos anotar, então. Pão e batata recheada. Ingredientes para o pão italiano. Ingredientes para a batata recheada. Na verdade, a batata, se vocês quiserem, já pode colocar na água para ela cozinhar um pouquinho. Depois que ela for recheada, ela vai para o forno. E a gente vai começar fazendo, primeiramente, o pão. Porque o pão, a gente vai fatiar, rechear e também vai levar ao forno. É legal vocês deixarem o forno já ligado, aproximadamente de 180 a 200 graus, para ele já ficar pré-aquecido. E como eu comentei agora com vocês, é uma receita super fácil. Todo mundo pode fazer. Às vezes você resolve convidar alguns amigos para ir na sua casa, de última hora. Vai no mercado, compra os ingredientes. Não tem erro, gente. Vamos para o intervalo comercial. Pegue papel e caneta e já já vamos para o passo a passo. Voltamos para o segundo bloco do programa Tempera do Chefe. E agora a gente vai começar o passo a passo da receita. Para quem está chegando agora, a gente vai estar fazendo um pão italiano recheado e uma batata recheada. A gente vai começar preparando primeiramente o pão. Mas como a batata precisa ir para a água antes, a gente vai colocar a primeira batata aqui. E depois ela vai para o forno, depois de ser recheada. Então agora a gente coloca um pouquinho na água, alguns minutinhos, para ela cozinhar um pouco. E eu vou passar novamente os ingredientes do pão italiano. Para quem está chegando agora, não anotou, então vamos anotar. Os ingredientes então para o pão italiano recheado. Um pão italiano. 150 gramas de queijo mussarela. 180 gramas de requeijão cremoso. 150 gramas de bacon em fatias. Salsinha e cebolinha a gosto. Gente, lembrando que esse pão italiano que a gente vai fazer tem que ter queijo, tá? Como se fosse uma entrada... É legal para você servir de entrada em casa e de repente você vai fazer uma massa, uma lasanha, uma noite italiana. Legal para servir como entrada. Então tem que ter queijo, que é o ponto principal. Então a gente vai começar aqui cortando o pão. A gente vai fazer... Corte assim, em tirinhas primeiro. Porque a gente vai estar intercalando o recheio no meio do pão. Fica bem bacana. E é legal que fica com uma apresentação bem bonita também esse prato. E é legal para servir de entrada. Às vezes está com pressa, não quer fazer muita... Não quer ficar muito tempo na cozinha. Então a gente cortou em tiras. Aqui primeiramente. E agora a gente vai cortar assim. Procura cortar bem devagarinho para o pão... Não se desmanchar. O ideal é pão italiano, tá gente? Porque ele é um pão mais durinho. Então corta com calma, com cuidado. Ele vai ficar em pequenos quadradinhos. Cortar bem certinho aqui. O pão cortado. Agora a gente vai cortar o bacon. Umas fatias bem fininhas de bacon. Na verdade é assim. A gente escolheu a nossa receita com esse recheio. Só que como vocês podem perceber, é um prato que é fácil. De repente você pode rechar com os seus ingredientes preferidos. De repente se não quiser colocar bacon. Se quiser colocar de repente um peito de peru para ficar um prato mais leve. Também pode ser. Mas o que... Na verdade o queijo tem que ter. O queijo mussarela. Mas os demais ingredientes são bem... A escolha do gosto da pessoa mesmo. A gente vai cortar o bacon fatias. O queijo também. Procurar cortar na mesma proporção. Queijo mussarela normal, tá gente? A gente só cortar em tirinhas. Esse prato aqui. Acho que vai ficar bem bacana. É legal cortar em tirinhas. Porque o queijo vai no meio do pão. Aí depois a gente vai finalizar no forno. Vai ficar bem interessante. Próximo passo, a gente fez com cebolinha e salsinha. A gente deu uma macerada nos temperos. Com azeite de oliva. Ficou como se fosse uma pastinha mesmo. Para a gente passar no meio do pão. Vai ficar... Para dar um sabor a mais. Eu sempre gosto de falar que os temperos são muito bons. Sempre agregam um valor especial na comida, no prato que você está fazendo. Então, eu gosto muito de usar manjericão, cebolinha, salsinha. Que são temperos que dão um sabor especial na comida. Até nesse pão italiano, de repente, se você quiser colocar um tomate, tomates frescos com folhinhas de manjericão. Eu acho que fica bem bacana. Então, agora a gente vai montar o prato. Nosso pão, na verdade, tá? E a gente vai colocar as tirinhas de queijo no meio do pão. Para quem gosta de queijo, é um prato cheio, viu? Então, a gente vai colocando aqui, intercalando. Nos meinhos aqui do que a gente cortou. Eu optei por colocar os temperinhos, a salsinha ali depois. Para finalizar. Pode colocar bastante queijo, tá, gente? Quando a pessoa for provar, experimentar o prato e puxar os quadradinhos, ele vai aparecer aquele queijo delicioso no meio. Então, a gente vai colocando. Vou colocar bastante queijo. Agora, vamos intercalar com o bacon. Podem ver que não tem segredo nenhum, né? Não precisa ser... Até quem quase não gosta de cozinhar, não tem dificuldade nenhuma. É um prato bem fácil de fazer. A gente vai colocando aqui, intercalando. Dá para colocar junto com o queijo também. Vai achando as extremidades que não foram colocadas ainda. O recheio. E vamos completando aqui o nosso pão italiano. Não esqueçam do queijo, gente, que é um ingrediente essencial desse prato. Então, agora a gente vai completar com a cebolinha e a salsinha maceradas. A gente vai passar nos... Vai servir como se fosse um temperinho mesmo, para agregar o sabor. Quem quiser colocar sal, também pode colocar. De repente, se quiser misturar o sal na cebolinha e na salsinha. Aqui, como já tem o bacon, que tem sal, o queijo... Então, a gente optou por colocar só os temperinhos mesmo. Porque o prato em si já tem bastante... Bastante sal. Então, a gente vai completando aqui o nosso pãozinho. Colocando bastante recheio. E, para finalizar agora, o nosso requeijão cremoso. Para dar aquela finalizada no prato mesmo, né? Prato nada light. Mas, para o final de semana, é uma boa pedida. Vou pôr o requeijão no meio do pão. Vai completando mesmo. De repente, gente, tem uma ideia também. Quem quiser colocar o requeijão primeiro, fazer uma base com requeijão, pode ser também, tá? O que você preferir. Ou se quiser fazer o queijo... A gente dá a dica. Depois você monta como você achar melhor. Tenta completar bem os espaços do pão. Para ele ficar bem recheadinho. Mais um espacinho. Gente, agora a gente vai colocar numa forma o pão. Depois de estar bem recheadinho. E vamos levar ao forno. A gente vai chamar o intervalinho comercial. E daqui a pouco a gente volta com o nosso pão italiano. Voltamos com o segundo bloco do programa Tempero do Chefe. No primeiro bloco, a gente fez um pão italiano rechado. Com requeijão, bacon, cebolinha, queijo mussarela. A gente levou o nosso pão italiano rechado ao forno. E agora, enquanto ele vai finalizando aqui, a gente vai para a nossa batata recheada. A gente já tinha colocado uma batatinha para dar uma adiantada. Mas, enquanto isso, tem outras aqui sendo preparadas. Porque a gente tem que deixar ela no fogo um pouco, para ela não ficar muito crua. E depois que a gente finalizar o recheio, a batata vai para o forno. Então, o que a gente vai... Os ingredientes da batata recheada são... Duas batatas grandes, inteiras, com casca. 100 gramas de manteiga. 100 gramas de queijo polenguinho cremoso. 100 gramas de queijo cheddar. 100 gramas de presunto em fatias. Sal a gosto. Se você preferir colocar um pouquinho de sal na hora de cozinhar a batata, pode ser. Se você preferir colocar na hora da montagem, o que você preferir achar melhor. Então, a gente vai começar aqui, fatiando o presunto. O mesmo esquema do pão, tá, gente? Vai ser em tirinhas. Que a gente vai estar completando o nosso recheio da batata. Cortar em tirinhas mais finas. Esse é um recheio que a gente está passando para vocês, mas como eu comentei antes no pão italiano, você pode estar escolhendo o seu recheio preferido e estar recheando a sua batata. De repente, se quiser rechear com frango desfiado, também pode, também fica bacana. Então, fica a seu critério. Queijo cheddar. A gente vai cortar em tirinhas também. Legal de quando você for cozinhar, por mais pressa que você esteja, que você quer fazer uma comida rápida, chamado mise en place. Mise en place é um termo usado na gastronomia, é um termo francês, que significa os ingredientes todos cortados, porcionados. Então, é uma dica, você deixa tudo separadinho já o que você vai usar na hora da sua receita, para você não precisar correr na geladeira ou correr em algum lugar para pegar. Deixa tudo separadinho o que você vai usar e depois só vai montando a sua receita. Então, a gente tem aqui uma batata, que já está cozida. Deixa eu cozinhar um pouquinho. E a gente vai cortá-la em tirinhas aqui também. Importante não cortar até o final, tá? Deixar um pouquinho da base dela. Então, a gente vai estar cortando. Tirinhas para depois estar agregando o recheio à batata. Essa batata é legal, eu preciso sempre comprar uma batata maior. Um exemplo, essa batata está no tamanho bom, para você poder rechar legal. Porque já aqui vai ser rechado, então é legal ter uma batata um pouco maior. Ó, gente, ela vai ficar assim, ó. Cortada em tirinhas. Escapou um pedacinho, acontece nas melhores famílias. Então, vamos fazer com o restante. A gente tem manteiga aqui, tá? Se você quiser colocar alguns cubinhos, entra a batata. A gente vai colocar aqui, então. Vai estar recheando ela. Deixa eu pegar uma faquinha. Fica mais fácil. Se quiser passar a manteiga, então. O ideal mesmo do sal, gente, é já colocar na hora do cozimento, tá? Fica o melhor. Então, aqui a gente vai colocando no meio da batata o recheio. Agora, o queijo cheddar. Colocando as tirinhas aqui ao meio. Legal cortar em tirinhas bem fininhas, tá? Para você poder conseguir colocar todo o recheio na batata. Como vocês podem perceber, tem que ser realmente uma batata maior. Se for menorzinha, você não consegue rechear ela direito. Lembrando que o tempero de chefe sempre tem dicas reais. E que é possível para todo mundo que tem vontade de cozinhar, de fazer alguma janta na sua casa, ou no dia a dia para a família. São dicas fáceis, não precisa ter faculdade para fazer, para que ninguém é chefe de cozinha, né? Então, a gente está aqui também para aprender coisas novas juntos. Então, a gente vai recheando a nossa batata aqui. Com as tirinhas agora de presunto. E agora a gente vai estar colocando o nosso queijo polinguim cremoso. Para finalizar. Acho que vai ser melhor colocar com a faquinha. Com cuidado, tá, gente? Porque a batata já foi cozinhada na água. Então, ela está mais delicada. Para não acabar estragando aqui o nosso trabalho. Vamos completar ela bem direitinho aqui. Nosso pão italiano está no forno. Aí a gente vai finalizar a batata no forno também. E é isso. Se você quiser, de repente, ralar um queijinho parmesão, alguma coisinha, um queijo parmesão ou um temperinho em cima da batata e levar ao forno, também fica legal. Agora a gente vai para a dica do chefe, que é sobre finger food. Que tal receber os amigos em casa e não se preocupar com louças e talheres? Uma excelente opção são os finger food. Comidinhas, petiscos e canapés que se come com as mãos, sem a necessidade de talheres, pratos ou outros utensílios. Além de deixar tudo mais prático, você não precisa lavar muita louça ao fim da recepção. Só não se esqueça de manter sempre à disposição dos seus convidados, os guardanapos. Bom apetite! Quero agradecer a dica do chefe hoje, que falou sobre finger food. Inclusive, o nosso pão italiano é uma forma de finger food. Eu particularmente adoro muito, porque eu acho que são pequenas porções. Você pode estar sempre recebendo... é legal para receber amigos em casa. Então, fica bem bacana. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para a produção, arroba tvmocinha.com.br. E também acessar meu site, meu blog relacionado à moda e gastronomia. Que lá eu dou várias dicas legais de receitas, dicas de restaurantes, bares. É só acessar www.fernandaberejuque.com.br. Então, a nossa batata de hoje recheada, que ficou uma delícia. A gente passou alguns ingredientes específicos, mas como eu comentei com vocês, se você tiver uma opção de recheio preferida, você pode estar fazendo na sua casa. E o nosso pão italiano, finger food, que a proposta é uma entrada para você receber em casa. Então, de repente, ó, correchadinho aqui, é só puxar e saborear essa delícia. Obrigado pela presença em mais um programa Tempero do Chefe. Até a próxima. Mas se for no 1, eu posso já parar, se eu quiser. Eu sei. Olá, tudo bem? Ah, eu gosto de falar tudo bem. Vamos para os comerciais e daqui a pouco a gente volta com o passo a passo da receita. Ai, desculpa. Eu fiquei vendo... Vamos para o intervalo comercial e... Não, vou lá outra coisa. Break? É mais rápido? Voltamos com o programa Tempero do Chefe. Como eu falei para vocês, a gente deixou, então, o pão italiano recheado no forno. O pão italiano está recheado com presunto, que... Ai, desculpa, é bem... Foi mal. Então, agora vamos para o nosso intervalo comercial. Não. Agora a gente vai para a dica do chefe, que é sobre... Desculpa. Ai, esqueci. Esqueci. Música 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 TEMPERO DO CHEF Oferecimento Supermercado Xande, o parceiro da sua economia.